Mais uma vez, Vamizio, prefeito Mão Santa, deputado, ajudou muito a ponto de emendas tudo e diziam que não vinham boicotar até a última hora. Não foi fácil, errado, político não é para boicotar cidade, principalmente aqui uma cidade grande, que representa muito o Piauí, a queridinha mesmo de toda do Piauí, eu não vejo ninguém falando mal, não vejo um piauíense de outra cidade falando mal, então a queridinha mesmo, porque é litoral, é a planície, é núcleo, quando você fala de Luiz Corrêa, você está falando de Parnaíba e vice-versa, de Cajueiro de Ilha, todo mundo aqui é irmão, então somos os queridinhos do litoral mesmo e aqui nós queremos união, só que muitas forças ocultas lutaram contra isso, o Estado todo sabe e os que não sabem, fiquem atentos, atentos porque esse ano é o ano, é o ano que todo mundo deve pensar e se pensa com atitude, não é com papo furado não, isso que tem muito papo furado e não mandaram um Tilenol para uma cidade, um Tilenol, nós nunca recebemos um Tilenol de emenda desses deputados que em Parnaíba vêm pedir voto e querem ser candidato, um Tilenol a Prefeitura Municipal de Parnaíba recebeu, mas a Gracinha estava lá fazendo mutirão voluntário, ajeitando o SAMU em pleno carnaval, não porque é minha obrigação não, é porque eu gosto de servir mesmo o povo e minha cidade. Qual vai ser a sua indicação para Prefeito Municipal de Parnaíba, o seu apoio, que o Mão Santa diz que essa responsabilidade vai ser sua, fala para nós, vai, ninguém vai saber, fala aqui. Todo mundo pergunta isso aí desde 2023 e vocês dizem assim, mas você não está nem preocupada? Não, a resposta da Gracinha é que confia no povo parnaibano em nomes nós temos muito, a nossa preocupação é outra, é de continuar a boa gestão e em maio indicar um nome com responsabilidade, porque nome por indicar é fácil, tem muito, nomes tem qualidade, tem defeito, ninguém vai achar, Deus está no céu, nós estamos todos abaixo dele, todos nós somos pecadores, temos erros e acertos, mas nós temos que achar alguém que a gente confie que vá superar esses sete anos de gestão, porque vocês não têm noção o que é reconstruir uma cidade, alguns pensam que caem do céu, foi muita luta, muito sofrimento, muita porrada literalmente, porque tem de tudo, calúnia de formação, atrapalha, forças ocultas que tentam tirar tudo para ajudar pouquíssimo. Está aí, nossa cidade dando show, somos unidos, quando a gente diz é unido, não é como líder, como um vereador, como não sei o que, não, porque isso é secundário, nós somos unidos, é como irmão aqui parnaibano, o parnaibano não abre, é da sua parnaiba, e quando a gente fala o parnaibano, eu falo mesmo no sentido amplo, nós temos aqui dois parnaibano, o parnaibano que a gente diz de amor, aquele que veio para cá, ficou, faz ou investe, bem ruim, e nós temos aquele que nasceu, e nós temos também um monte de parnaibano ruim também que nasceu, e que vem aqui só para se aproveitar, e tem político, que não gosta não, que aproveita a dor, é diferente, não, não é minhas palavras, minhas palavras é que o forasteiro, aí que cisão quando eu digo forasteiro, aquele que teve tudo da cidade, que a cidade deu tudo para ele, deu todos os mandatos, deu sua riqueza, deu seu trabalho, deu seu emprego, ele só tirou e não bota, pode até residência aqui que eu nem sei, se tem ou não conheço, eu conheço uma antiga aí alugada, alugada vergonhosamente para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que se isso não é ilegal, é imoral, porque se isso não é ilegal, é imoral, afronta a cidade, o que é que esse cidadão que não ajudou, era para estar aqui andando com o povo, isso aqui é festa do povo, isso aqui não é festa só do prefeitão, todos foram convidados a ajudar, inclusive pela deputada aqui, aqui é democrático, todo mundo pode estar andando aí, João Mário estava aqui no litoral, estava andando, e é de outra partida que é democrática, aqui todo mundo vai ser bem tratado, aqui não se pede título de eleitor não, mas o parnaibano é estudado, o parnaibano pensa, ele é amoroso, caloroso, mas é altamente perspicável, e quando ele está calado, politicamente, e esperando um nome, isso é um bom sinal, ele está pensando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.